Música Olhem quem chegou do pet shop e tá lindo, maravilhoso Curtou o pulinho A parou, ó Que lindo Diz ou lá os amiguinhos Diz Música Pessoal, eu tô aqui no shopping E eu estou a fazer um vídeo para o meu canal Em que a minha mãe tem que dizer sim para tudo Então se vocês quiserem ver tudo ao pormenor Vão lá ao meu canal, Leonor Carvalho E subscrevam-se e ativem o sininho das notificações Para não perderem nenhum vídeo novo Tchau 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 Tchau